Em um mundo repleto de ruídos, a intuição é a voz sábia que merece ser ouvida. A intuição é um dom divino, mas que é subestimado por muitos. Despertar esse poder abre um canal de comunicação com a voz silenciosa que reside em seu coração. A repetição consciente é uma ferramenta poderosa para alinhar a sua mente, permitindo que você confie em seus sentimentos e emoções. Dominar o poder da intuição é como sintonizar uma estação de rádio, onde as mensagens do universo se tornam claras. Dessa forma, você se torna mais atento, seguro e capaz de seguir seu caminho em busca de clareza e sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Equilíbrio e Riqueza. Eu me chamo Andréia Rocha e é um prazer te receber aqui. Antes de começar, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Através desse pequeno gesto, você ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior, tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que viveu é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior, tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior, tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Me sinto em sintonia com o universo e isso me ajuda a enxergar possibilidades antes invisíveis para mim. Meu coração age como um guia, iluminando o caminho do sucesso em cada decisão que tomo. A sabedoria do universo flui através de mim, apontando o caminho para a realização dos meus sonhos. Cada dia que passa, minha mente se expande e minha visão do futuro fica mais nítida. Cada experiência que vivo é uma oportunidade de crescimento guiada pela minha intuição. Confio nos sinais que meu coração me envia, sabendo que ele contém mensagens importantes. Minhas escolhas são influenciadas pela harmonia do cosmos, revelando sempre as melhores direções. Sinto que estou cercado por uma inteligência divina que oferece as respostas que preciso no momento certo. As orientações que recebo do plano superior tornam minha existência cheia de significado. O universo compartilha segredos profundos comigo que se revelam em cada nova oportunidade que se apresenta. Cada passo que dou é uma manifestação da minha conexão com o universo, revelando um caminho único e promissor. Minha, minha mãe, 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 minha mãe Legenda por Sônia Ruberti